Fala pessoal, aqui é o Gustavo Momê, speaker da Critéria. Hoje a gente tá gravando esse vídeo aqui pra falar um pouquinho com vocês da nossa nova membrana, tá? A Lumina Dermal, tudo bem? Tudo bem, vocês vão retirar ela dessa forma, só que ela precisa ser realizada aqui uma hidratação nessa membrana, tá certo? Então a gente vai deixar hidratando essa membrana num período aí de 1 a 3 minutos no máximo, mas entre 1 e 3 minutos tá bem adequado, desde que você confira ali como que ela vai estar hidratada, tá? Pessoal, então aqui só mostrando a hidratação da Lumina Dermal, como vocês podem ver, o ideal é imergir ela no soro fisiológico, tá? Pode ser no blister, pode ser numa cuba, pode ser num dappem, como vocês preferirem. Agora a gente vai deixá-la aqui de 1 a 3 minutos, tá? Entre esse período. Como vocês podem ver, ela tá mergulhada no blister aqui em soro. Olha a característica dela agora hidratada, totalmente diferente. Quando ela tá seca, a gente tem uma membrana completamente rígida, com uma adaptação muito ruim, né? Que não é o ideal pra gente utilizar ela. Se vocês utilizarem dessa forma, não vai dar certo. Então por isso que a gente indica hidratar ela em soro primeiro. Pra demonstrar, termino minha incisão. E faço o descolamento do meu tecido. Tem que descolar bem? Descolar bem, tá? Porque aqui a gente tá trabalhando com uma área de enxerto grande, né? Pra recuperação de osso horizontal, tudo bem? Feito aqui, ó, como vocês podem ver. Agora, imaginem vocês que a gente vai preencher isso com osso, tá? Eu não vou fazer essa demonstração, mas a gente vai indicar, nesse caso, pra uma reconstrução de ganho horizontal, sempre o poros grosso, necessariamente, tá? E aí eu posso fazer uma mistura com o autógeno, com o poros grosso. E pra recobrir isso, vou usar a luminaderma, que é uma membrana reabsorvível, que absorve lentamente, em 90 dias, e ela pode ser parafusada. Pra esse caso, tem que parafusar essa membrana. Mas a gente não vai parafusar hoje na demonstração. Só vou mostrar pra vocês a manipulação dela, certo? A Gabi vai me ajudar aqui, me auxiliando. Tudo bem? Então, ó, adapto ela aqui, pode ser dessa forma, sempre seguindo as linhas, né? Que vocês vão ver que vão estar presentes aqui algumas linhas. O ideal é que vocês sigam a orientação dessas linhas, de acordo com ela. Então, eu adapto ela aqui, ó, ela já tá no tamanho correto. Se precisar, posso cortar ela? Pode cortar. Tudo bem? Adaptei na palatina lingual, e agora eu vou fazer a adaptação vestibular. Como vocês podem ver, ó, ela tem uma adaptação bem interessante, tá? Feito isso aqui, agora eu posso suturar o meu tecido de endival. A gente não vai demonstrar a sutura também, mas é mais pra vocês verem a adaptação dela, certo? Ela adapta bem, certo? Logicamente que ela não gruda no nosso osso, por não ser uma branca de colágeno, mas a gente vai estabilizar ela aqui com parafusos e depois com sutura, certo? Isso aí, pessoal!